E aí meus amigos, prazer estar mais uma vez com vocês, estamos aqui na Serra do Jardim Araripina, Pernambuco meus amigos, eu vou mostrar aqui hoje um vídeo diferente sempre que eu gosto de mostrar, mostrar um terreno aqui para construção de sítio, certo? Ele bem localizado, as margens da 585 aqui, pertinho, pertinho, né? Serra do Jardim, Araripina, Pernambuco Vou mostrar um pouco do trajeto e chegar lá e mostrar o terreno, era dois, né? A gente vendeu um e tem um disponível Eu vou mostrar para vocês, para você ver o trajeto e ver como é pertinho de tudo Bacana é ele, viu? Com o precinho top, precinho que cabe no seu bolso, pertinho da cidade Não tem transporte para a cidade toda hora, colégio, tudo perto, né? Posto de saúde e tudo, supermercado, comércio em si Praticamente quase dentro da cidade, né? A diferença é que o tamanho, o tamanho já é bem bom Daí você construiu uma chaca, um sítiozinho bacana, ok? Pronto meus amigos, vou mostrar o trajeto aqui, ó Pertinho da gente, pertinho de tudo, né? Bacana, bacana é ele Ó, aqui tem, ó, oficina de moto, ó Bacana, de verdade, ó Bem localizado, você vê que tem muita chaca top Muito bom e o preço melhor ainda, viu? Aqui nós já entra pro sítio, ó Você vê como é pertinho E é um sítio que produz, ó Aqui já tem posto de combustível, supermercado Tudo, meus amigos, de tudo um pouco Põe aqui a fartura pra você ver, ó Muita mandioca situada Que maravilha, né? Internet Água, muito bom, né? Muito fácil de água aqui o acesso Pra você ter o acesso à água não é tão difícil Bacana é ele, você construir, hein? Minha fartura Aqui é uma casa de farinha, ó Aqui Aqui é o plantio de milho Aqui é de um primo meu, aqui, ó Essa aqui é tudo parente, né? Tudo vizinho Parente e amigo Bom demais, né? Só alegria, ó Top, top Então vem muito o sítio, ó Estrada boa Dando passar todo o tempo, né? Pode chover, ó Bacana Bem localizado, meus amigos Bem localizado Como eu falei pra vocês É ele, hein? Muito sítio novo, né? Porque é um loteamento novo Aí os sítios são novos, né? Sítio de dois anos pra cá Até as... As... As frutas As coisas que a gente planta Demoram aqui uns 3 a 4 anos Pra ficar muito grande, ó Você vê que o sítio é novo, ó Ó Pé de jaca As frutas em si plantadas, ó Tão pequenininhas Aqui é um loteamento novo, certo? Mas já tem energia, internet Bacana Até lá no pé do... Do terreno Amigo, o terreno é esse, ó O que foi vendido É pra cá, ó Certo? Foi vendido esse De 3 mil metros Aí tem esse aqui, ó Certo? Encostado Bem bacana Bem localizado, ó Que a principal estrada A principal rua Vai passar aqui, ó Tá aqui no... No canto dele Pra mostrar pra vocês O terreno é esse, viu? Ó Bem localizado E com precinho bacana, né? É Pra você ver como é Muito bom Vem até aqui, ó Aqui, ó Certo? Aqui ele desce, ó São 55 por 55 Muito bom, né? Bom de verdade Pra você construir Sua chácara Seu sítio Esse tá top, hein? A rua de sítio Vem lá pra cá, certo? Foi vendido ali, ó E o que a gente tá disponível Esse aqui, ó Você pode ver, ó A BR passa logo ali Pertinho, ó Linha reta Dá o que? Dá uns 300 metros Ali tem supermercado Posto de combustível Tem logo dois supermercados Aqui de frente Ó Nesse espé de acalipo aqui A PS585 Passa aí, ó Você vê como é pertinho Dá um zoom aí, ó Praticamente dentro do sítio, né? Aí, ó Bem localizado Ó Tem muitas Muitas casas, né? Bem vistoso Vistoso é ele, hein? Ó aí, ó Top demais, né? Valeu, meus amigos Se você tiver interesse Nessa maravilha aqui, ó Entra em contato comigo O contato vai ficar Fixado aí no primeiro comentário Na descrição Todas as informações Sítio aqui Pra vender barato É Quem tava procura de sítio Na Serra do Jardim, né? Sempre O pessoal me procura Sempre Né? Como aqui também não é muito fácil Assim, sítio Pra vender, né? É Vai aparecendo A gente tamo mostrando pra vocês Né? Araripina, Pernambuco Essa maravilha disponível Tem interesse É ter contato rapidão Com a gente aí Um forte abraço A todos vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Que Deus abençoe a cada um Valeu, meus amigos Fui Tchau, tchau Tchau